Bem-vindos ao Lab Quiz. Sim, talvez ou não. Escolha um botão e faça a escolha correta. Vamos lá! Número 1. Passaria toda sua vida nesse filme? Esse filme é muito bom! Número 2. Você viajaria para esse lugar? Eu viajaria, e você? Número 3. Você aceita esse telefone? Esse telefone é da época da minha avó. Número 4. Gostaria de tirar férias aqui? Ir para a lua deve ser legal. Número 5. Faria parte dessa banda? E aí, qual você escolheu? Número 6. Você jogaria esse jogo? Eu não gosto de jogo de terror. Número 7. compraria isso por mil reais? Essa água está um pouco cara, hein? Número 8. Você praticaria esse esporte? Esportes radicais é comigo mesmo. Número 9. Dançaria essa música na frente da sua família? Número 9. Gostaria de ganhar essa moto? Eu gostaria, e você? Número 11. Você removeria isso do seu telefone? Eu não consigo ficar sem meu YouTube. Número 12. Você dormiria nesse quarto? Tá meio sujo, mas dá pra dormir. Número 13. Gostaria de visitar esse país? Jamais iria visitar esse país. Número 14. Aceita jantar com ela? Seria uma honra jantar com ela. Número 15. Levaria esse bichinho para casa? Nunca na vida na Terra. Número 16. Gostaria de fazer essa tatuagem? Eu não gosto de tatuagens. Número 17. Gostaria de ter esse trabalho? Eu não gosto de tatuagens. Quem nunca quis ser dublê? Número 18. Iria para a escola vestido assim? Se fosse da Barbie eu iria. Número 19. Você comeria isso? Isso vai dar uma dor de barriga. Número 20. Gostaria de viver aqui? Seria muito solitário viver aqui. Número 21. Teria esse animal de estimação? Que bichinho fofinho, mas cuidado em... Número 22. Número 22. Você beijaria essa pessoa? Essa eu vou deixar pra você. Número 23. Faria isso por 10 mil reais? Por 10 mil está pouco. Número 24. Número 24. Aceita esse presente? Eba, ganhei um Macbook. Número 25. Você andaria aqui? Se estiver tudo seguro eu ando e você? Número 26. Você beberia isso? Nem que a vaca tussa. Número 27. Você compraria esse carro? Esse carro deve ser muito rápido. Número 28. Trocaria seu telefone por este? Eu trocaria e você? Número 29. Usaria esses sapatos? Eu acredito que não. Número 30. Faria isso por mil reais? Essa foi muito fácil. E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima! Tchau! Tchau!